Encontrei uma pessoa Eu nunca hesito Tudo o que ela precisa Tô pronto pra dar Ela é toda minha E me faz sair da linha Seu jeito me domina Não quero ela como uma amiga Vem e me ame Eu preciso do seu toque Preciso da sua presença A noite inteira Meu amor Vem e me ame Eu preciso do seu toque Preciso da sua presença A noite inteira Encontrei uma pessoa Que gosta do mesmo que eu Quando ela me convida Eu sou todo seu O que ela me pede Eu nunca hesito Tudo o que ela precisa Tô pronto pra dar Ela é toda minha E me faz sair da linha Seu jeito me domina Não quero ela como uma amiga Vem e me ame Eu preciso do seu toque Preciso da sua presença A noite inteira Meu amor Vem e me ame Eu preciso do seu toque Preciso da sua presença A noite inteira Olá meu nome é Thiago Leonardo E você acabou de assistir Uma das minhas versões Caso você tenha curtido Não se esqueça de se inscrever no meu canal Até mais Beijo Eu preciso do seu toque respirante E você pode ser importante